Boa noite pessoal Nós ia no posto de gasolina Mas aqui em New Jersey passou das 10 horas O posto de gasolina Fechado, olha lá Nós já bateu um papo dentro da cidade Mas o jeito foi buscar Um cachorro quente No food truck lá na frente E viemos aqui fazer Um vídeo aqui, mostrar aqui E apresentar ele direito, que eu não falei muito com ele Mas não sei se com essa luz Aqui vai ficar bom, mas vamos experimentar A editora vai arrebentar Eu no cacete, mas nada não Então sai com essas câmeras de pé de mim Tá Ô meu amigo Marcelo, Marcelo você é da onde Eu estou de Divina Holândia, São Paulo São Paulo? Divisa com posto de cauda E quanto tempo nos Estados Unidos? São nove meses Nove meses? Rapaz, nove meses aqui E trabalhando com esse caminhão aqui Olha aqui Olha aqui a Fênix Olha o prateado Diz aí pra nós Diz aí pra nós Como que você arrumou essa bocada aí Cara, isso aí foi Foi Obra divina, né? Obra de Deus Estava à toa aí Fizemos contato com os amigos aí Um fala pro outro Um fala pro outro A rádio A rádio A rádio pirata A rádio pirata Os YouTube que atendem Fala, né? Sim, aí estão aí Tá trabalhando com o caminhão? Tem É a terceira semana agora Terceira semana? Fazendo um teste Fazendo um teste com o caminhão Mas o caminhão é teu ou da empresa? O caminhão tá assim Meia pra lá e meia pra cá Tá em negociação, né? Mas graças a Deus Você tá trabalhando, bichão? Tá bom Tem cama, tem tudo Não dá nada Tem a caminha lá Tem tudo Não dá pra vesticar as canelas ali Ah, a gente tá andando nos Estados Unidos inteiros Por enquanto Tá de Sul a norte Norte a sul Leste a oeste Tá Tá mandando ver Tá mandando ver É Mas diz uma coisa aí pra nós Mas Você não veio do Brasil pra cá Você veio de outro lugar pra cá, né? É, eu fiquei um ano na Itália Na Itália? Italiano você é É Ah E o que que deu O que que deu a você fazer Vindo da Itália Com documento de lá pra cá? A Itália pra morar, cara É uma delícia É uma maravilha Mas Pra ganhar dinheiro aqui Um pouco melhor, né? Ah Que lugar da Itália você tava lá? Eu fiquei no sul Em Bari Até fazer minha cidadania E depois eu fui pra Verona Verona? É Aí arrumei um trabalho em Verona E fiquei por lá Ah Aí ficou quanto tempo lá? Total foi um ano de Itália Mas você conseguiu documento rápido assim? Documento saiu em 90 dias Ah, mas você Mas você tinha cidadania? Não, eu tinha É Eu digo descendência? Sim, descendentes, é Ah, então por isso saiu rápido Os antenatos italianos aí Ah Conseguimos fazer todo o processo por lá Com assessoria que me ajudou bastante lá e Deu tudo certo Estamos aí agora Deu tudo certo? É Mas diz uma coisa Para dirigir esse caminhão aí Pelos Estados Unidos afora Quanto tempo de drive life tem que ter? Ai, eu não sei Eu sei que a minha tem 4 ou 5 meses só E tô aí É, pra mim pediram mais tempo É Tinha achado mais velho Mais velho? Será? Mais velho Ele não ia pedir nada, né? É Não ia pedir nada Não ia pedir nada não 5 meses Ah E já pegou esse poderoso Que ano que é esse caminhão? É 2020 Os adesivos não é bom mostrar não, né? Pode Não pode mostrar? Bom, vou mostrar o caminhão Autorizou, né? Olha o tamanho do caminhão Esse é aquele caminhão lá Que eu tava aprendendo Mexer com essa Como que é o nome disso aqui em inglês? Hein, Marcelo? Como que é o nome disso aqui em inglês? É Fort... É Fort Lift Não é Fort Lift Fort Lift é a empilhadeira Ah Eu falo lá Como se fosse a rama É um elevador, né? É um elevador pra carga Quando a empresa não tem A rampa não dá altura Pega o pallet aqui E ele sobe lá Tava aprendendo Vocês vão ver aí no vídeo Esse caminhão aqui é pra quantas mil libras? É Máximo de 26, né? 26 mil libras no bichão? Olha aí o caminhãozão Bonito, lindo Olha aí o caminhão Ó Ele tá trabalhando nessa empresa aí, ó Empresa de um amigo nosso Tá trabalhando lá Graças a Deus Ele... Ele tá fazendo... Olha a polícia aí, ó Usinou lá E a gente tá aqui, ó Fazendo o vídeo Não parou pra lá, não Parou Tá indo atrás de alguém lá, ó Olha lá Miranda ficou com medo da polícia E os outros dois atravessou a rua Olha o caminhãozão, ó Diz uma coisa Mas é bom dirigir esse caminhão? Marcelo Oi Diz uma coisa aí pra nós Apresenta o caminhão pra turma Vai deixar eu aqui sozinho? Ele é seguidor do canal aí Apresenta pra nós o caminhão aí Esse caminhão é um rino, né? Ah Esse caminhão, ele é do grupo Toyota, né? É do grupo Toyota, ele? É Aham E... É do grupo Toyota, esse caminhão? É, é do grupo da Toyota, né? A Toyota é responsável por fabricar ele aí Muito bom o caminhão Muito bom o caminhão E ele é macio? É, é um cavalinho Entendeu? É a diesel, né? É uma rara Hilux mesmo É mais firme, é a diesel, é Ele é firme? Sim Mas é muito resistente, é robusto É Pessoal, é nessa empresa aí que o Miranda tá querendo ir trabalhar com carreta Olha lá, olha o nome da empresa Eles também agora estão trabalhando com caminhão assim, ó Né? Essa aí é a empresa do Box Truck E esse aqui é da carreta Quem quiser entrar lá pra trabalhar Na carreta lá, estão precisando de gente direta Eu vejo a postagem Agora pra esse caminhãozinho aqui É só indicação O Marcelo mesmo, né? Conversou uma vez comigo Eu falei, ó Segue tal pessoa Tenta, liga pra ele E conversa com ele Que ele vai te ajeitar alguma coisa Ou ele conhece mais caminhoneiro do que eu E ele vai te arrumar um emprego E ele arrumou, não arrumou? É, deu aquela indicação A gente foi atrás, né? E ele é super humilde Nossa, gente boa demais Gente boa demais Gente como a gente É E já tem quase um mês aí Que você tá quase com o caminhão, né? É, vai semana que vem Já fecha um mês, né? Tá fazendo experimento lá Dá pra ganhar bem com esse caminhão? Olha Dá Tá dando pra pagar Dá pra salvar Dá pra salvar Tá com crise, né? No serviço, né? Antes de entrar aqui Isso também A boca tá pegando do lado, né? Muita gente parada aí Muita gente procurando trabalho Muita gente à toa Sempre Não é que é à toa Não tá conseguindo trabalho Não é que tá à toa Porque não quer Tá tudo parado, né? Não quer trabalhar Mas não tá encontrando trabalho, não Aqui no dia Você tá visitando uns parentes Você conversou com os teus parentes sobre isso? É, o pessoal Diz que já era pra estar trabalhando Mas ainda não Tá fraco o serviço? Tá fraco É Por isso que a gente fala Orienta as pessoas Que agora não tá Ano de política Muito cuidado Com planejamento Planeja direito Porque quem tá com intenção de vir pra cá Planeja, repensa Refaz o planejamento aí Foi Deus que te salvou com esse serviço, né? Foi, foi Sem dúvida Você tava no limite? Eu tava já Matando cachorra Greta quase Sério? É Foi da mal Sim, sempre Sempre E me diz aí Qual que é o teu Instagram aí Pra turma te seguir? Eu é Marcelo Pandolfo Marcelo Pandolfo Marcelo com dois L's Dois L's Pandolfo Pandolfo Chama ele pra conversar Pra ter um papo Na folga dele, né? Porque folga Senão a boca esquenta, né? A gente programa A gente atende aí Se Deus quiser Todo mundo aí Dá um carinho Retribui o carinho E vai mandar um abraço E vai mandar um abraço pra turma lá Teus parentes Um abraço aí pra todo mundo aí Pra todo mundo de Divina Holandia aí Que vai estar assistindo Miranda aí Seguindo Miranda Dá uma força pro Miranda aí O filho, né? É, o filhote também É isso aí Tá bom, galera? Vamos deixar vocês aí Que nós vamos Você vai pra Nova... Não vai? Nova York Mas você vai... Como que é o nome da cidade? Nova York É Nova York Eu vou pro... O estado de Nova York Vizinho Vizinho Bem pertinho de Albany Lá Agora eu me recordo Albany, né? E eu tô indo ali pra Boston Pessoal Porque eu ando na rota Desveio um pouco a minha rota Pra passar aqui E conhecer o nosso amigão aí Bater um papinho com ele rápido Mas nós vamos Que o lockbook dele Tá correndo solto E o nosso tá atrasado Um abraço aí pra vocês Deixa um like Compartilha E se inscreva no canal Bye Tudo bom